Waka waka Bitcoinheiros, bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, o seu Bitcoinheiro camarada, BitDove no Twitter, Bitcoinheiros, claro, e nosso TR também, dove, arroba Bitcoinheiro.com, hoje, supersets.tv liberado pra geral, é, você agora pode receber Satoshinhos, Super Satoshinhos, via Lightning, pra sua live também, fica comigo. Oh, yeah, supersets, é isso aí, se você, né, acompanha o canal dos Bitcoinheiros, sabe que já há algum tempo a gente tem aí, supersets nas nossas lives, esse sisteminha aqui, bem bonitinho, desenvolvido aí pelo Miguel Medeiros, essencialmente, com a ajuda do Matheus Bombonato e do João Noctos aí, inicialmente, mas ele que seguiu, né, o Miguel que tá seguindo o projeto, projeto muito bacana, né, ele fez um MVP com a gente, que a gente tá usando aí há mais ou menos um ano, ano e pouco já, né, mais de um ano, e funciona, simplesmente funciona, o pessoal manda Satoshinhos e a gente recebe. Nesse meio tempo, o Miguel já tava, né, devagarzinho trabalhando pra trazer essa solução pra mais pessoas, mais indivíduos aí poderem colocar na sua live aí, supersets, né, supersets, em vez de supersets, né, em vez de pagar 30%, 30% pro Google e ir aumentando, né, isso vai subir a tendência, né, cada vez você receber menos e depois pro estado no final imposto, caramba, você pode, né, cortar aí os intermediários, cortar intermediários naquelas, né, o supersets.tv é um site que intermedia, mas cortar do ponto de vista intermediário financeiro, né, porque o supersets.tv, ele não cobra aí nenhum, nenhuma taxa pra você, você pode, né, você vai integrar os supersets com o seu próprio processador de pagamentos e com o seu, na sua plataforma de streaming. Deixa eu mostrar aí, eu vou mostrar aí pra vocês, né, como funciona o processo de criação pra você também, né, então, receber Satoshinhos na sua live. É, 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 muito bom, né, bem, se você lembra, né, você vinha no site supersets.tv.bitcoeiros, aí tinha uma, né, uma prévia da live que tava rolando ou que ia rolar e você podia mandar as mensagens aqui, né, colocava o número de Satoshis, quantidade de Satoshis e a sua mensagem pra enviar até 180 caracteres, ok? Aqui estamos no site supersets.tv, quando você entrar nele, primeira coisa que você vai ver, né, é essa tela de login. Claro, a maioria das pessoas vai entrar, por exemplo, deixa eu entrar aqui, né, eu tenho aqui alguns canais, vamos entrar, por exemplo, o do Torrin, Torrin Malmi, ele colocou um vídeo de como cozinhar água, 10 horas de silêncio, uma brincadeira, né, de um teste, mas você vê, né, a nova plataforma se vê assim, você tem o vídeo aqui, você pode assistir aqui na plataforma, né, por hora é bem simples, não tem muita, né, não tem muito mais, mais e enviar os seus supersets, né, você escreve aí os seus supersets. Tá em inglês, sim, a ideia, né, é que mais pessoas, mundo afora, utilizem essa plataforma, então por hora tá só em inglês, com o tempo vai ter, né, localização. Claro, o português vai ser uma das primeiras, né, que a gente vai ter aí também essa opção de ter em português por hora em inglês, né. Aí você coloca aqui a quantidade de satoshis que você quer enviar, escreve a sua mensagem, até 180 caracteres, paga o invoice e envia aí para o criador de conteúdo e vai aparecer aqui nessa, né, na tela de chat, ele vai receber também, né, isso aí vai ver que recebeu e vai interagir se for ao vivo, né. No caso aqui, alguém usou um vídeo que nem é ao vivo, é só um vídeo, né, e aí deixou aqui um chat para as pessoas comentarem e enviarem satoshinhos. Você também pode fazer isso, né, se você tem um vídeo valioso, alguma coisa assim, e que você quer que as pessoas doem para você para esse vídeo, você pode, né, criar aí uma conta e inserir esse chat. Por hora, cada conta só pode ter um chat, né, só pode ter uma instância dessa aqui, pode ser que depois, né, cada conta possa criar vários chats diferentes, ou um chat para cada vídeo diferente, né, não usar só em live, usar também, né, os supersets como uma plataforma mesmo, onde, né, os comentários valem satoshis, onde as pessoas que deixam comentários, perguntas e afins, pagam com satoshi também. No caso, né, dos bitcoeiros, se eu entrar aqui no superset.tv bitcoeiros, mudou, né, não é mais como estava anteriormente, antes era assim, né, agora mudou o novo design, novo esquema, né, antes você não via na plataforma, né, no supersets.tv, lá no barra bitcoeiros, você não via as mensagens, você só via na live mesmo, né, e agora você pode ver aqui, então, às vezes você entra depois, e alguém mandou uma mensagem, e ela fica, ela vai ficando aí, ó, deixa eu aqui, esse vídeo eu fiz um teste, quando eu estava verificando, né, como inserir, tal, e eu estava fazendo ao vivo, inserindo lá, né, coloquei alguns vídeos recém-reproduzidos, e aí, né, você vê, eu coloquei isso aqui no meu feed, lá na minha live, né, então vai aparecendo na live, depois aí eu via, não, mas o destaque fica só aqui em cima, como é que eu faço para colocar embaixo, aí eu criei um negócio, ó, para colocar embaixo aqui também, né, pegar o destaque lá de cima e colocar embaixo, e aqui no final eu cheguei à conclusão que melhora é que ele ficasse em cima e embaixo, né, um pouco maior para o meu, né, design, por exemplo, claro, cada um vai fazer aí o seu design, depois a gente vai mostrar como é isso, né, por hora o design é bem, ainda é simples, né, pensa que, apesar, né, de ter um ano aí de testes e tal, é um novo sistema, é completamente diferente, né, tem sign up, tem conta, né, então é outro esquema. A maioria das pessoas, se você entra aí no supersets.tv e só envia uma mensagem sem fazer login, ela envia como anônimo, se você quiser um pseudônimo, né, se você quiser que apareça aí um arroba miguelmedeiros, ou arroba o que for, né, você vai ter a sua conta no supersets, né, você vai ter a sua conta aí no supersets, arroba o supersets.tv barra miguelmedeiros aqui, por exemplo, né, você chega aí no, na conta dele, ok, na conta do Miguel, e na sua conta, né, quando você criar, vai chegar, se não, manda como anônimos, né, sem fazer login, ele manda como anônimos, esse é o padrão, né, novo, não tem mais pseudônimos como tinha antes, e eu acho interessante, porque a gente, a gente não sabia, às vezes, ou seja, tem usuários que têm alguma certa reputação, né, sei lá, o Narcélio, o Narcélio foi usado muito aí no começo, um usuário com reputação, então, às vezes, né, a gente priorizava, claro, quem enviava mais satoshis, mas também a gente agora, né, pode priorizar usuários, né, conectados que tenham ali alguma reputação, além dos satoshis, obviamente, né, o cara enviou satoshis, mas é realmente, o Narcélio, né, por exemplo, eu vou dar uma lida, lá eu vou, né, vou ver, pô, o Narcélio, se ele se deu ao trabalho de enviar uns satoshinhos aqui na live, pra enviar uma mensagem, deve ser uma mensagem interessante, relevante aí, que vai, né, ser boa aí pro nosso público, o pessoal que tá assistindo a live também, ok? Vamos lá, bem, legal, né, bem legal que agora qualquer pessoa pode inserir supersets aí na sua live, eu vou mostrar hoje como fazer isso, vamos lá? Então, vamos lá, eu entrei, digamos que eu entrei numa live, eu tava curtindo, eu vou fazer sign up, né, eu tenho que me cadastrar, né, se você entra, como eu falei, no supersets TV, você já, né, tem o login direto, ou, né, criar nova conta, né, create new account, vamos criar uma nova conta, vamos me chamar aqui, eu sou o dobbitconheiro, né, vou criar o handle bitdov, ter aí o bitdov, né, vamos fazer isso, bitconheiro, arroba, gmail.com, né, e vou colocar aqui uma senha forte aí pra gente, né, não perder a nossa conta no negócio, é, enfim, depois eu vou mudar, né, eu não gosto de criar, usar senha, enquanto a gente tá aqui, né, mostrando, depois eu vou criar uma senha mais forte ainda, com um gerador de senha, mas por hora, vamos usar, vou usar aqui uma senha, uma senha forte aí, uns 10 caracteres, pelo menos, né, algum número, enfim, vamos lá, sign up, criar nova conta, tá aí, eu vou salvar aqui no meu navegador, é, não é ideal, mas eu vou salvar porque eu nem lembro o que eu coloquei, não, eu não quero, não, só nesse dispositivo, não na conta, não na nuvem, pelo amor de Deus, no dispositivo também é insegura, no seu navegador, então, é, use melhor um gerenciador de senhas pra isso, ok, não o que eu acabei de fazer aqui, mas, né, pra facilidade aqui neste vídeo, eu vou usar isso aqui, olha lá, é isso aí, então depois você criou a conta, simples assim, não tem nem que você verificar seu e-mail, nada, né, claro, se você usar o e-mail errado, no momento, se você esquecer a sua senha, você não vai conseguir recuperar, né, o e-mail tá aí pra isso, então, tá aí, é pra você, né, a dica, se você não quiser usar e-mail seu, tal, tudo bem, mas você não vai poder recuperar, não vai conseguir recuperar, fica travado se você esquecer a senha, ok, colocar aqui pra me lembrar de mim, e fazer login, é isso aí, primeira coisa que você vai ver, né, quando você entrar, é isso aqui, você pode, obviamente, agora se eu venho aqui em SuperSets, vamos testar, né, só, só cria a conta, porque eu quero, é, comentar nos bitconheiros, como o Bitdov, né, aí eu venho aqui, e envio SuperSets, envio legal pra gente, pessoal, vamos fazer, testando, conectado, com a conta, com a minha conta, na minha conta pessoal, será que sai o meu, meu nome agora, vamos ver, né, vou apagar o invoice, ó, eu já tô vendo, né, aqui no, na mensagem, pra eu revisar, que aparece, arroba, Bitdov, né, eu tô aqui, minha carteira Light, né, conectando ainda, tá demorando um pouco, mas vamos lá, tava apagado aqui o celular, então tá aí, eu vou pagar isso aqui, e pronto, né, aí você vai enviar mensagem, você vai ver aí, né, invoice page, já dá pra ver aqui, né, ó, Bitdov, enviei, funciona bacana, na, no administrador, né, aqui no Bitconheiros, né, que esse aqui é o meu chat, que tá rodando agora, eu vou ver, né, as mensagens entrando, ao vivo, deixa eu dar um, ó lá, tá aqui, eu vejo que o usuário, dov, bitconheiro, enviou isso aqui, eu posso, né, esconder a mensagem, ou dar um highlight aí, pra ela, né, que aí nesse caso, né, dando highlight, ela vai ficar laranjinha, cadê, né, tá aqui, até eu tô vendo aqui na conta do Bitdov, né, eu tô vendo que ficou laranjinha, né, que os bitcoeiros, né, o cara que tava fazendo a live, ele vem aqui, né, nesse painel, ele faz isso, e na live, né, na live que tá rodando agora, e também fica laranjinha aqui em cima, não dá pra ver, deixa eu, aqui ó, aqui também fica laranjinha, né, na live aí, na minha, no que estaria rodando ao vivo naquele momento, né, no caso não tá, agora ao vivo, eu não tô ao vivo fazendo stream, eu tô gravando esse vídeo aqui, né, eu não tô ao vivo, e aí eu peguei, eu, o Miguel ainda não fez, né, outra forma de eu colocar, eu meio que improvisei, colocando assim, né, também como a gente fazia antes, você pode, né, exibir ou não exibir, no momento, pra dar um destaque maior aí, pra mensagem, né, pra ficar grande aí, pras pessoas conseguirem ler com maior facilidade, vou mostrar depois como é que faz isso aqui, no OBS, né, eu tô usando aqui, esse aqui seria o OBS, pra, né, fazer a transmissão pro YouTube, ou pro Rumble, ou pro Odyssey, ou pra qualquer que seja a plataforma aí, onde você faz os seus streamings, legal? Então, já consegui aí então, né, fiz login, mandei uma mensagem, pra um, né, o, o Super Sets dos Bitconheiros, pra aparecer na live, né, pode aparecer, é, no caso aqui não foi na live, né, não foi ao vivo, a gente não tá ao vivo, isso aqui é um vídeo que tá gravado, foi um teste que eu fiz há alguns dias, e tá aí, ok, até aí, né, maravilha, vemos aqui em conta, a gente vê nossa, é, são as, é, desculpa, perfil público, por hora não temos nada, né, não tem o perfil público, porque eu não criei absolutamente nada, posso revisar minha conta, né, meu nome, você vê que aparece, então se você não quer que, coloque aí, né, só informações, informações que você quer que apareçam, né, se você interagir aí na plataforma, que apareçam, né, então meu nome, meu, o meu arroba, né, o meu supersets.tv, barra, bitdov, né, eu posso mudar isso aí também, deixa eu, deixa eu mudar, bom, não vou mudar, tá aí, bitdov, e é isso aí, ok, minha conta, então, é essa, chat, né, e aí, né, o chat, que essa é a primeira tela que você vai ver, né, quando você criar a sua conta, o que que é Payment Gateway, vamos, vamos clicar, Setup Payment Gateway, ok, então a primeira coisa que você tem que fazer, é setar o seu portal de pagamento, né, essa é uma opção que, por hora, tá usando o LNP, o LNP era o que a gente tava usando, no processo aí do MVP, do supersets, é interessante pra você saber a história, né, dos supersets, mas, antes, né, ia pro LNP do terceiro, no caso do Miguel, e o que ele fez aqui, né, muito bem, é que cada um, tem que fazer, o seu próprio LNP, né, cada um, se responsabiliza pelos seus fundos, não tem nenhum, Miguel no meio, né, e, por enquanto, a gente tem o LNP, e, né, em breve, aí, devemos ter também, BTCP Server, e, LNBits, que são duas soluções, open source, que também tem, né, API, Webhook, e todas, tudo que é necessário, pro supersets funcionar, pra ele coordenar aí, né, a relação entre você, as ações, no chat web, e a sua carteira, Lightning, Lightning, alright, vamos lá, então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né, pra receber pagamentos, você precisa, configurar suas credenciais, nessa versão alpha, né, estamos em versão alpha, ainda, temos suporte apenas, pra LNP, primeira coisa que a gente tem que fazer, entrar em lnpay.co, né, e criar uma conta, que eu não tenho conta, né, então, vou aqui, criar minha conta, ok, tô aqui, né, então, a conta LNP dos bitcoeiros, quando você entrar, infelizmente, eu não consegui recuperar minha conta, bitcoeiro, arroba gmail, acho que ela foi cancelada, por algum motivo, enfim, eu tô aqui na conta, né, que a gente usa, vai usar, tá usando, né, todos esses depósitos, que estão aparecendo aqui, são, né, entradas aí, no superset, desse teste aí, do superset, que a gente tá fazendo, tá aqui os 500 satoshis, que acabou de enviar, vamos lá, vamos, né, configurar nosso gateway de pagamento, entramos aí no LNP, né, criamos nossa conta, e aí a gente vai em chaves API, e pega a nossa chave API pública, ok, então, na interface, aqui da, da, do LNP, você vai clicar aqui, API keys, né, eu vou clicar agora, e vou copiar de lá, porque lá tá minha chave privada, exposta também, então, eu não vou mostrar essa parte, no vídeo, vou pegar, então, minha chave pública, que diz lá, public, public, pública, e vou copiar ela, para colar no supersets.tv, tá aí, essa é a minha chave pública, né, da minha carteira, lá no LNP, idealmente, né, também não compartilha aí, por aí, essa chave pública, ou os segredos, né, que a gente vai usar, para fazer aí, a configuração, ele usa, né, ele tá tendo um bug, que ele, como eu peguei, vou tirar isso daqui, vamos lá, e agora, a gente precisa fazer, um wallet invoice key, é uma chave, né, essencialmente, para criar invoices, para uma carteira, específica, no site LNP, né, quando você entrar em carteiras, aqui, né, olha, interessante, você vê, todos os testes que eu fiz, tinha um apoio, a nossa wallet de paywall, em algum momento, né, giveaways, que a gente fez, usando também o LNP, ferramenta bem, né, versátil, e tá aqui, né, nossa carteira real, que a gente tá usando agora, para os supersets, ok, eu vou criar, aí, uma carteira, né, eu vou chamar ela de supersets, agora eu vou ter que chamar supersets, para o, para, para, teste, né, de teste, e, LNP organization, e salvo, né, porque eu não quero mostrar, o, o, o resto, né, da outra carteira, que é a que a gente tá usando, de fato, essa aqui eu vou apagar, e pronto, eu posso agora mostrar todas as chaves de acesso, e afim, não muda nada, que ela não vai existir, quando este vídeo estiver no ar, né, no seu caso, né, guarde, porque, usando essas chaves, qualquer pessoa pode acessar, né, tendo, os endereços, aquele, aquela chave pública, e essa, chave de acesso, ele pode, né, se conectar ao LNP, e criar aí, invoices, o mais, o mais, é, grave é esse aqui, né, que é withdraw, sacar, né, o resto, menos, né, então a gente vai pegar aqui, né, wallet invoice, tá vendo, wallet invoice, admin também é grave, né, você não quer acesso administrativo, a sua carteira, e a gente vai pegar então esse Wacky, né, ó, tem o Wacka Wacky, Wacka Wacky, beleza, né, pegamos aí o wallet invoice, que é um Wacky, tá aí, né, e metemos aí, perfeito, agora, isso aí, né, feito, temos aí nosso invoice key, bem simples, né, criamos carteira, entramos lá, né, keys, chave de acesso, SS keys, e tá aí, copiamos, agora um webhook, temos que ir a webhooks, vamos lá, webhooks, webhooks, aqui já tá, tem um criado, eu vou criar outro, né, aqui, webhooks, create new one, vamos criar um novo, criar um novo webhook, o endpoint URL, é esse aqui, API, tá aqui, apisupersets.tv barra webhooks barra lnpay, perfeito, e a gente vai selecionar aqui, a função, né, de wallet receive, né, receber, aqui, né, check the wallet receive, na seção wallet, somente isso, esse webhook, né, ele vai transmitir aqui, pra esse endereço, dizer, ó, essa carteira, recebeu, e aí, né, o supersets vai, falar, ok, recebeu, então eu posso publicar, a mensagem, essencialmente, é isso, você também tem que, setar aí, um segredo, né, um segredo, pra essa comunicação, como uma senha, né, pra criptografar, essa comunicação, entre as partes, enfim, o ideal é você pegar um gerador de senha, e gerar uma senha longa, né, deixa eu aqui, criar uma no dedo, qualquer coisa, vai ser só temporária, né, mas o ideal é você poder gerar um gerador de senha, e gerar, pode ser uma senha longa, né, eu peguei, fiz aí uma autoridade grande, aqui, com o meu teclado, né, você, então, né, pode fazer isso, também, de repente, é algo absurdo, assim que você faça com o seu teclado, aleatoriamente, vai ser suficiente, provavelmente, lembra, a única coisa que está acontecendo aqui, né, é isso, é enviar, ou seja, esse webhook, a única coisa que ele faz, é enviar pra LNP, uma mensagem que a carteira recebeu, fundos, né, e é isso, ou seja, então, não é tão, absurdo, né, eu coloco aqui, ativo, né, salvo, e está aí, beleza, vamos lá, então, eu coloco aqui o segredo, lembra, você tem que ter um webhook lá, salvo, e continuo, agora, né, pra testar, não, não quero salvar, né, isso aqui, não quero salvar essa informação das credenciais, o meu navegador, desnecessário, pra testar as credenciais, né, pra ver que está tudo ok, ou seja, que quando você paga a sua carteira, LNP, ou seja, já está ok, a geração do invoice, né, já com o meu LNP lá configurado, já gerou esse invoice aqui, isso legal, primeiro, sinal, sinal bom, pra começar, agora, né, eu tenho que pagar, porque pra ele testar se funciona o webhook, ou seja, quando essa carteira recebe fundos, o supersets.tv, o site, né, ele também recebe uma mensagem dizendo, ok, a carteira recebeu fundos, e aí, publica, né, a sua mensagem, no, na plataforma, alright, ó, pagamento verificado, é um satoshi, né, um satoshi que vai pra sua carteira, né, no LNP, deixa eu mostrar aqui no LNP, né, aqui, wallets, aqui, supersets, test, você vê, já tem um saldo, né, de um satoshinho, né, já tem um satoshi aí, de saldo, pode fazer, né, enviar, receber, transferir os fundos pra outra conta, né, até, outra wallet, você pode, eu posso transferir entre minhas carteiras, né, isso que é o transferir, transferir entre as outras carteiras, é, que, na verdade, é uma terceira camada, né, é dentro da LNP, é custodial, né, lembrando, a LNP é custodial, ela tem limites, né, ela tem limites, acho que, entre 100 e 10 mil satoshis, não dá pra receber mais que 10 mil satoshis, usando esse serviço grátis, né, se você usar ele grátis, você pode pagar, se você for, né, um grande streamer, tá esperando receber milhões de satoshis aí, por cada stream, vale a pena, né, você investir aí, pagar, pra ter boa liquidez, bons limites, menos limites, taxas melhores, né, no caso, você viu, esse satoshi ficou inteiro aí pra mim, né, satoshi inteiro, beleza, estamos, né, pagamento conta verificada, né, você, aqui, se você apertar reset, você reinicia processo, se você sem querer apertar reset, não, né, crie pânico, porque senão você vai ter que salvar e continuar, e pagar de novo, webhook, você simplesmente aperta em chat, aqui, e você vai direto aí, pra onde iria, né, normalmente, que seria, né, se eu clicasse aqui, né, start your chat, ele vem pra setup do chat, aí você coloca o título que você quiser, né, pode ser específico da live, ou é, serão prioridade, ok, algo assim, ou o que for, né, o que você achar que deve escrever aí, pro pessoal que vai acessar, tem um limite aí de 180 caracteres, tudo, aqui por hora, né, nos supersets, tem limite de 180 caracteres, todas as mensagens, né, e textos, e descrições, e afins, ok, é, aí, você pode, né, deixar sem nenhuma plataforma de vídeo, né, sem nada, no caso, né, deixa eu, agora não tem nada, né, vamos deixar sem plataforma de vídeo, só pra você ver, eu coloco start your chat now, né, eu adicionei um novo chat com sucesso, então agora, né, se eu mandar o link supersets.tv barra bitdov, entra, mostra superset live bitcoeiro, envia sua mensagem pra gente dar ao vivo na live, não precisa nem ter vídeo aqui, né, é legal, né, antes da sua live começar, você vir aqui no YouTube, né, ou YouTube, do Twitch, Rumble, ou Odyssey, depende aí a plataforma que você tá usando, né, você coloca, né, URL do seu vídeo aqui, pra o cara, quando ele acessar, ele vê, né, uma URL conhecida, vê a sua, o seu vídeo lá, né, pra qual vídeo ele tá enviando, e meio que isso reforça, né, pro usuário, que ele realmente tá no lugar correto, deixa eu pegar aí um vídeo dos bitcoeiros, pegar a live que eu usei, né, anteriormente, a live de teste, né, eu ia fazer update, é, alright, é isso aí, então, né, você vê, tá setada aí a nossa live, nossa live tá setada, se o cara entrar nesse supercats.tv, barra bitcoeiros, né, barra bitdov, né, aqui no caso, nesse teste, é isso que ele vai ver, né, a live vai tá aqui rodando ao vivo, é, no caso, não tá ao vivo agora, né, mas estaria aí rodando ao vivo, perfeito, ele envia os supersets, né, normal, qualquer pessoa com esse link vai poder enviar, pode criar sua conta, né, fazer login, pra poder enviar com o arroba, né, com uma, pra ter o, pra ter o arroba, né, não ser anônimos, aqui por exemplo, ele aparece, né, o meu arroba bitdov, se não apareceria anônimos, e pronto, né, legal, tá aí, live colocada, beleza, né, até aí, bacana, já pode, você já pode receber satoshis assim, né, você não precisa colocar na seu, no seu, na sua, na sua live, né, também o, o, esses elementos, mas vamos colocar os elementos, né, a gente quer utilizar aí todos os elementos, como é que faz isso, vamos lá, né, eu sei, né, ou seja, acredito que em outras plataformas, streamear, diafins, dá pra você fazer também, o que você tem que fazer, é, deixa eu ir lá no meu perfil, né, tá aqui no meu perfil do bitdov, ah, não, esse aqui é dos bitcoeiros, desculpa, deixa eu pegar o do bitdov, cadê, tá aqui, né, tá aqui o meu perfil, né, o meu chat, tá aqui, né, o payment gate, é muito simples, né, não tem muitas opções, o payment gate tá verificado, tá ativado, tá funcionando, pagamentos via lightning, aí tem o meu chat, um chat por conta, por hora, né, pelo menos, pode ser que tenha mais depois, mas aí fica o meu chat, né, que cada vez eu vou mudando, meu barra bitdov, cada vez é com o evento, que vai tá, né, ao vivo, da próxima vez, pode, cada vez que termina um evento, eu já posso colocar o link pro próximo evento aqui, né, pra ficar lá, um, né, o marcador, o pessoal que quiser, inclusive, ir enviando mensagens durante a semana, antes mesmo do vídeo ir pro ar, poder, né, e fica lá, fica guardado, agora fica guardado tudo aqui, né, e fica o histórico, fica lá, não, não, não é apagado, a não ser que eu, né, queira esconder, vamos lá, e agora, então, como é que faz pra colocar, né, pra fazer o que eu fiz aí no vídeo, que foi, né, colocar as mensagens que o pessoal aí mandando, no meu OBS, né, como eu falei, streamar de outras plataformas, provavelmente tem, né, suporte pra algo parecido, mas eu vou fazer no OBS, né, que é open source, simples, qualquer pessoa pode ter, né, um OBS da vida, né, tô aqui no meu OBS, essa aqui é a tela que eu tava, né, brincando aí naquela live, é, é, é uma cena, né, você abriu uma nova cena no seu OBS, coloquei o meu logo, né, meu logotipo, pode ser qualquer logotipo que você quiser, né, do seu negócio, tem aí o vídeo, né, o seu input de vídeo, aí você pode colocar, no caso aqui eu coloquei uma lista de diversos vídeos dos bitcoineiros, pra ficarem rodando, né, pra o pessoal, pra ser um, né, tipo um canal, né, dos bitcoineiros, com vídeos dos bitcoineiros aí 24x7, um negócio assim, eu não acho que vou fazer isso, mas tá aí, aliás, tem bitcoio.tv, se você quiser algo assim, tá, vai sair alguma, uma coisa do estilo, bem legal, bitcoio.tv, tá aí, é, vai também ter supersets, afins, pelo que eu tô sabendo, tá bacana, vamos lá, texto, então tá aqui meu texto, né, supersets TV, bairro de coelho, você pode escrever o que você quiser, acesse para enviar mensagens, aí você coloca, é legal, né, você ter o seu endereço, o pessoal que entrar e não tá sabendo nada, ele entra lá e vai ver, né, o mesmo chat que tá aqui, né, se tá vendo, tá aqui, o mesmo chat que tá na minha conta lá, tá aqui, né, e como eu peguei isso, né, o que que é isso, como é que faz para inserir isso no meu OBS, porque eu tenho que vir aqui, né, e no maisinho, tem um maisinho aqui embaixo, tá vendo, maisinho, e eu tenho que inserir uma fonte web, né, web source, cadê, cadê, browser, browser, tá aqui, browser, se é um browser, né, e aí no caso, né, eu coloquei o supersets, eu coloquei o browsers, o supersets, eu vou entrar, né, nesse browser, e, né, ele vai ter esse link, URL, que é o pop-up de chat somente, e os bitcoeiros, isso que eu usei no meu caso, né, que é um pop-up só daquela janelinha de chat, dos bitcoeiros, você vai encontrar ela, né, aqui, pop-up chat only, ok, pop-up chat only, e aí você copia o endereço que tá aqui, né, desse, esse pop-up chat only, e você cola aí na sua fonte do browser lá no OBS, né, então isso vai te dar aí, né, o, você cola aí, né, no caso seria o barra bitdov, né, eu usei aqui 500 por mil, né, mil pra baixo, acho que até menos, acho que 800, por exemplo, pra baixo já dá, o frames por segundo, né, você pode colocar 4, 3, poucos frames por segundo, você não precisa, né, afinal de contas não é uma imagem em movimento, pronto, essencialmente é isso, eu, eu gosto de permissão, não, não ter acesso ao OBS, né, que a página não tem acesso ao OBS, não tem nenhuma interação aqui a ser feita, né, então não, que não acesse, né, o seu, o OBS, que o OBS não permita, né, que essa página tenha qualquer aí acesso, qualquer permissão, né, de fazer alguma coisa no seu OBS por hora, né, não precisa, tal, se de repente o Miguel criar alguma coisa, né, relacionada, pode ser que, né, tenha, deixa eu fazer o Ctrl Z aí, deixa por mil mesmo, tá, deixa maior, porque parece que deu uma, né, você viu, compactou, quando eu reduzi aqui, né, então deixa por mil mesmo, altura a mil, né, 500, foi suficiente, eu ainda tive que, né, apertando Alt, você pode, é, tá vendo, fazer cropping, né, do, se você quiser cropar uma parte do design, ok, isso aqui é o que a gente recebe, né, lá no, por hora, né, lá no supercells.tv novo, é isso aqui que a gente recebe, como vocês viram, né, eu tô acostumado com outro esquema, né, eu tô acostumado com as mensagens do lado, né, e quando tem um destaque, né, ela vem pra cima, ela vem aqui pra, pra baixo, né, vem aqui pra baixo, é isso que eu tô acostumado, e aí eu falei, bom, então eu quero criar uma coisa parecida, né, também pra mim aqui no OBS, com o novo design dos supersets, que é mais pras massas, né, o MVP era muito privado, ainda não, ainda não tem essas opções, né, de customização, pode ser que no futuro tenha, né, se o pessoal adotar, se tiver sucesso, por hora, é prático, né, vamos optar pela praticidade, e a cor mais simples possível, né, laranja do Bitcoin pro destaque, né, tá aqui então, laranja do Bitcoin pro destaque. Como fazer então, né, é pra ter um destaque, né, a maneira fácil que eu encontrei de fazer isso, deixa eu até apagar, né, pra fazer isso, que é ter isso aqui, tá vendo, esse destaque assim, por exemplo, é, né, eu posso aqui tirar o destaque, eu colocar, né, no caso, eu tenho que, né, eu posso deixar que fique, né, sempre tem algum destaque, né, e só ir mudando o destaque, isso é a melhor forma pra ficar bonito assim, porque senão, fica feio, né, porque senão, por exemplo, se eu tirar um destaque, se eu tirar esse destaque, aqui a fiduciária, ela, aí eu venho lá no meu OBS, tá vendo, fica feio, né, fica assim, então é ideal, né, se você não vai usar, tirar destaque, você simplesmente tirar ele daqui, ou deixar o tempo inteiro e sempre ter uma mensagem destaque, né, aí em vez de tirar o destaque, eu só coloco o destaque na outra, né, e aí já dá o destaque na outra, fica bonito, tá vendo, aí o destaque nessa, você vê, é muito simples o que eu fiz, aqui nesse caso dá pra ver, né, e também no E, quando não tem nada, né, dá pra ver o que eu fiz, que foi simplesmente, né, replicar isso aqui com mais um, aqui embaixo, né, e aí só a parte de cima aparece, você também pode, usando o Alt, né, aperta Alt, você pode, e tirar, né, o destaque daqui, mas, né, eu acho que é desnecessário, você pode ter o destaque em ambos os lados, né, não é, não é problema, ou, né, não fazer isso aqui, né, isso aqui é um, é um capricho meu, por estar acostumado a outra, né, outra plataforma quando ela era diferente, né, isso é um capricho, não é uma necessidade absoluta, pode estar aqui, e simplesmente o importante, né, é que a pessoa durante a live, leia e interaja com essa pergunta, com essa, com, com comentário, com elogio, o que, o que seja, mas, né, como faz isso então, só para você ver aí, para ajudar quem quer saber, né, é simplesmente você ver aqui em supersets, no que já existe, aqui no canto, que você colocou a fonte web, que é aquele, aquela pop-up, né, de só do chat, e você faz ali, tá aqui, copy, e você faz um paste de referência, né, essencialmente é o mesmo, ó, tá aqui o meu paste de referência, e aí você, né, simplesmente, aumenta isso, tamanho que você quiser, o ideal é você colocar ele, com uma mensagem grande, talvez o limite, 180 caracteres, para você aí, né, então, adaptar, para o, né, o máximo possível, né, seria, tá aqui, acho que tá bom assim, e aí, você vê, né, todo o destaque agora, aparece também, aqui embaixo, laranjinha, né, vou mudando, tá vendo aqui, e na live vai aparecendo aqui também, né, e você tá transmitindo isso, ao vivo, né, o operador, ele tá, tem essa tela aqui, vendo, né, ele tá vendo o que tá acontecendo, e tem também, né, no caso, no caso, a live tá rolando, digamos, tá aqui o, tá rolando, o vídeo tá rolando, né, tá tudo rolando, você transmitindo aí, pra web, essa, enquanto, né, as pessoas estão enviando mensagens aí, pra você, através do supersets.tv, barra, bitcoeiros aqui, né, no caso, eu tô conectado aí, a conta dos bitcoeiros, agora, essa aqui, né, seria a live, né, agora, né, aqui estaria o meu link pra minha live, a live estaria rodando aí, bonitinha. Legal, né, bem legal, tem esse outro pop-up do StreamView, que eu acho que aí, se você quiser... O que que é a moeda fiduciária, ela pode ser inflacionada, inflacionada com uma canetada, né, usa, usa o pop-up do chat, né, isso que é o esquema mesmo, esse aqui, é o mesmo esquema que o YouTube, né, o YouTube também, ele meio que funciona, assim, né, YouTube, ele também tem esse pop-up chat, muita gente usa isso no OBS, pra trazer, né, como eu, é assim que eu trago, por exemplo, o chat do YouTube, pro, pro OBS, né, é assim que eu trago, faz alguma alteração de design, né, nele, mas não, o feed em si é aquele, dá também, né, pra mudar o CSS, mas isso é um pouco mais avançado, eu ainda não sei, né, como fazer, eu teria, eu teria que analisar aí o CSS da página aqui, né, e eu poderia customizar, né, tudo isso aqui que aparece aqui, a forma como aparece, né, eu acredito que é totalmente customizável, inclusive aqui direto no, é, no OBS, você vê, custom CSS, aqui que eu faço, o que eu recebo do YouTube, por exemplo, né, aí ele usa um CSS aí, que muda, né, o fundo, muda a fonte, muda as cores, né, de cada elemento aí, mas é pra isso, eu tenho que ver o nome de cada elemento, entender, né, como o Miguel fez o design disso aqui, pra poder mudar o design, mas é possível também, né, inclusive através dessa funcionalidade aqui no OBS, não precisa nem esperar ser implementado aí alguma coisa, né, no próprio supersets.tv, mas eu acredito, né, que a gente vai sim ter implementado, com o tempo, né, então você viu, né, é bem simples aí o esquema, né, pra você criar essa aba, inserir, né, o seu chat, o chat do supersets, na sua live, né, no seu stream, no seu programa, né, de streaming, e, né, também aqui você vê uma maneira, um hack, pra você colocar aí, né, o destaque, né, em destaque, né, e você ter aí, então, mais destaque aí pra mensagem, é, eu acho que esse designzinho aqui tá beleza, né, funcionaria bem, eu acho que tá bem claro, né, supersets, tv, viticonheiros, tá aí, né, um logozinho lá no canto, tá aí, né, bem legal, né, qualquer pessoa, então, agora, pode aí, né, entrar em supersets.tv, e iniciar aí, né, uma nova jornada agora, internet livre aí, você direto receber, né, você vê o pagamento, o supersets, não tem, né, uma carteira, não é custódia de carteira, né, ele intermedia só a relação entre o usuário, né, que tem a sua carteirinha no seu celular, e você, né, criador de conteúdo, que criou uma conta, né, LNPay, ou tem um BTC Pay Server no futuro, um LNBits no seu Node, e, né, tá, você conectou o seu Node, conectou o seu LNBits com o supersets.tv, pra receber aí, então, satoshinhos, e, né, enviar, e, ou seja, mensagens, né, mensagens com os satoshinhos, que você pode ler na sua live, supersets.tv, aí, então, cria sua conta também, né, pra poder comentar nas lives dos bitcoeiros, aí, com o seu nome, com o seu pseudônimo favorito, aproveita aqui, tá começando, e a nós agora brasileiros, temos vantagens, vantagens aí no supersets.tv, né, podemos pegar os nomes aí, que a gente quer, alright? Até a próxima, bitcoeiros! Tchau!